Genésio de Sousa, lá de São Paulo. Genésio é um compositor, é um talento, é um moço de Deus. E ele está conosco nessa manhã e eu queria que ele cantasse pra você um hino que ele compôs. Que todos nós, evangélicos, sabemos e cantamos. Vamos lá, Genésio? Vamos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, que louco, pois sei que sobre todos és Senhor. Uma alegria, né? Aleluia, que louco, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Emenda com o outro, Genésio, mais um hino, mais um canto que a gente canta. Quero adorar Esse é lindo Quero adorar Fui chamado por Jesus para adorar Quero adorar Quero adorar Quero adorar Fui chamado por Jesus para adorar Ele morrer Ele morreu na cruz Perdoando os meus pecados Sarou minhas feridas No seu sangue eu fui lavado Nada posso fazer Pra pagar tudo o que fez por mim Quero dar Quero dar Quero dar a minha vida Toda para o servir Quero adorar Quero adorar Quero adorar Quero adorar Quero adorar Fui chamado por Jesus para adorar Quero adorar Quero adorar Quero adorar Quero adorar Fui chamado por Jesus para adorar Quero adorar Que maravilha, Genésio. Deus te abençoe.